O mundo perdeu 178 milhões de hectares de floresta desde 1990. Subiu para 48 o número de pessoas detidas este ano por suspeitas de crime de incêndio florestal. Uma floresta é uma coisa muito importante para o planeta onde nós podemos brincar. No Dia Internacional das Florestas, o nosso Presidente da República realçou a importância dos espaços florestais por terem um papel fundamental na recuperação económica e no desenvolvimento sustentável do país. O setor florestal representa cerca de 1,5% do PIB e 10% das exportações de mercadorias, contribuindo assim para a riqueza nacional. Ainda relativamente aos benefícios económicos, os espaços florestais promovem bastante o turismo. Aliás, basta olhar para os diferentes sítios que encontramos por todo o nosso país. Temos, por exemplo, o Parque Peneda-Gerês ou o Parque Natural de Sintra. As florestas são também uma fonte de recursos naturais, espaços aplatícios para uso industrial, espaços de alojamento para sistemas de geração de ineris renováveis, materiais não-linhosos e muitas outras coisas. Eu gosto da floresta porque tem muitos animais e gosto de cheirar a natureza. Falando agora da sua importância a nível social, as florestas são conhecidas por serem o habitat de muitos seres vivos, assim como fonte de rendimento e abrigo de algumas famílias no interior do país. Um estudo da Universidade de Brasília, e publicado na Rio de Janeiro, a Revista do Jardim Botânico da Cidade, diz que foi comprovado através de indicadores fisiológicos e testes psicológicos, que a prática de atividades de lazer ou desportivas, por exemplo em ambientes naturais, traz inúmeros benefícios à saúde. Está já explicado através da teoria biofilia que o ser humano, ao longo de todo o seu processo evolutivo, desenvolveu uma recompensa psicológica associada ao contato com a natureza, especialmente em lugares com maior riqueza de biodiversidade. A floresta é um local que devemos proteger para bem da humanidade. A primeira coisa que nos vem à cabeça quando pensamos floresta é a sua grande quantidade de árvores. Sem elas, não existiriam trocas gasosas, o que levaria a que não houvesse oxigênio, e assim seria impossível a existência de uma sociedade. As florestas contribuem para a proteção dos solos e, consequentemente, para a prevenção da erosão. Tem mão no ciclo da água e contribuem também para minimizar o efeito de estufa pelo sequestro de carbono atmosférico, tanto na parte aérea como na parte subterrânea e no solo. Uma floresta é um espaço de biodiversidade que deve ser preservado em prol das gerações futuras do nosso planeta.